Música Isso aqui foi a... É uma amizade que eu tenho há muito tempo Que me tira do sério É uma amizade que eu tenho com a maconha Que às vezes me faz esquecer É muito louco porque se... Que risada pôde... Aí... Aí a onda é o seguinte Eu disse pra ele meu que ele é traficante E a gente tá ligado que o traficante tem área Que ele não pode ir A gente não tá ligado que é traficante E aqui é traficante, né? Tem algum traficante? E aí o traficante não pode ir em qualquer lugar Aí outro dia ele foi pra uma área que não era dele Viagem na onda O maluco chamou ele e deu três tiros nele Aí Peraí, pé Ele é traficante Ele toma tiro, pessoal Traficante é isso Toma tiro, mata os outros, vende droga Isso é traficante Vocês vão ver que país, hein? Enfim Porque tem tempo Aí Não foi a onda, ele foi lá O cara deu o tiro nele Ele foi parar no HGL No HGL tem uma delegacia na instalada Aí ele tava na maca com três papucas Ele tomou um na bunda Um perto da coluna E outro lá embaixo na batata Aí o polícia chega perto dele Boa noite, senhor Ele Oi, meu tio aí Ele é todo assim, velho Aí o polícia O que foi isso aí, senhor? Ele é meu caminho Eu quero ir tirando, velho Aí o polícia perguntou ele assim Minha cara, velho Ele te desistiu, por quê? Ele, ai Eu vou até levantar pra explicar o senhor Eu tava andando na rua direto Tinha cinco maluqueiros lá parados Aí um me chamou Ô, rapaz, vem a cá Eu encostei Ele olhou pra mim e perguntou assim Você é Bahia Ou você é Vitória Afro? Eu disse qual era meu time Aí o resultado É verdade